Que bom ter você aqui novamente na Talk Plus, a gente tá fazendo hoje o podcast mais gravado, né? Falando de um tema polêmico, hoje a gente vai tratar de um tema polêmico aqui, não é, Davis? É isso aí, vamos falar desse tema, eu vou deixar mistério agora, tá? Você que vai falar do tema, esse tema que tá na boca de muitos chefes, donos de indústria e ao mesmo tempo das pessoas que trabalham nela, né? Do nosso segmento plástico, muita gente aí discutindo sobre isso e é bem polêmico, né? Chega de mistério, Júnior. Bem polêmico, gente, a gente vai falar, essa semana passada, no final da semana passada, começo da semana, a Inova Plastique lançou a data, a data que vai ser a feira, né? Do próximo ano. E a gente vai colocar aqui na tela agora pra você ver a data da Inova Plastique. O Andy vai colocar aí pra gente, tá no ar aí, Andy? Olha lá, gente, Inova Plastique de 14 a 17 de março de 2023, que vai acontecer no Expo Center Norte. Isso aí. É praticamente 10 dias antes da... Muda aí, Davis, pra mostrar pra galera. 10 dias antes da Plástico Brasil, de 27 a 31 de março, que vai acontecer no Expo São Paulo, Rodovia dos Imigrantes. E o Andy vai voltar pra mim agora. E aí que tá a polêmica, gente. A pergunta é, que a gente tem falado com tanta gente, né? A pergunta é, será que uma pessoa do Centro-Oeste, do Sul, do Nordeste, vai vir pra São Paulo... Tô falando de visitante, né? Não estamos falando de expositor. Não, não entramos nesse tema ainda. É, vai vir pra São Paulo, pra passar 3 dias numa feira, depois ele vai embora. Depois de 10 dias ele volta pra uma outra feira? Essa é a pergunta. E o que a gente tem ouvido de realmente donos de empresas, grandes empresários, CEOs, né? E pessoal de fábrica, de vendas, é... Júnior, não faz sentido a gente ter duas feiras no mesmo mês, se ainda fosse no mesmo espaço, mesmo que fosse separada, né? Que a gente sabe... Na mesma data, no mesmo espaço. É, não. A gente sabe que houve alguns problemas aí com a Abimac, a Abiplast, que são as... Essas são as empresas, né? Então, a Plástico Brasil, ela é a Abimac, quem tá por detrás. E a Inova Plástico é a Abiplast. A gente sabe que houve problemas, que eles estão tentando ajustes, mas o mercado de lá pra cá vê que, assim, não tá fazendo muito sentido essa história. Surgiu rumores que eles iam fazendo o mesmo espaço na Expo Center, nas mesmas datas. O que faria sentido mesmo eles não se acertando, né? Mas pelo menos, assim, você faz um credenciamento aqui, você faz outro credenciamento aqui, como é de graça, você vai de uma feira pra outra, volta, e tá tudo beleza. Seria excelente, né? E tá excelente. Mas, assim, em espaços diferentes, né? Datas diferentes. Datas diferentes. Então, pensa bem, David, se você fosse um expositor, vou te fazer a pergunta, porque você já expôs na Brasil Plástico, você já expôs lá no Sul, né? Sim, na Interplástico. Como em uma das suas empresas. Você sendo expositor, você exporia nas duas? Porque não é barato, você concorda? Não, até porque quando a gente fala de stand, né, Júlio, por mais metragem pequena que você pega para a sua empresa e as grandes empresas pegam metragens grandes, né? 100 metros, 150 metros. Nós estamos falando de uma metragem quadrada aí, quase só o stand, tá? Sem a montagem. Nós estamos falando aí de 500 reais o metro quadrado. Ou, às vezes, 800 reais o metro quadrado, né? Eu até não peguei os valores da Plástico Brasil e nem da Inova, a questão do metro quadrado para a próxima feira. Isso a gente pode levantar também. Mas, nada, nada, um stand pequeno, sai 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, 150. Fora buffet, né? Fora, não, fora ainda a decoração do stand, fora a energia, fora a segurança e fora toda a parte de comida, que nem você falou, do buffet, se vai ter recepcionista ou não, material de marketing que é gasto nessa feira. Então, imagina você fazer isso multiplicado por dois, né? Se o cara quer expor em duas feiras, então, realmente, começa a separar a questão dos expositores. O cara vai ter que optar, ou uma ou outra, né? Só que aí é o tema que a gente quer discutir hoje, que o cara perde com isso. Sim. Né? Porque é o que você falou, o cara que vem lá do Nordeste, ele vai vir para uma feira, ele não vai vir para outra. Sim. Né? Eu acho que, assim, o mercado perde, as empresas perdem que estão por detrás, as instituições que estão por detrás perdem. Eu acho que a gente perde principalmente, assim, grandes players de fora do Brasil, porque antes tinha uma grande feira no Brasil, né? Então, o pessoal vinha do Peru, da Colômbia, da China, dos Estados Unidos e tinha estandes na antiga Brasil Plástico, vamos pegar como referência, né? E aí você tinha lá o estande e eles ficavam, porque tem questões de hotel, né? Tem uma série de questões. E eu acho que a gente perdeu também isso. O pessoal lá de fora olha e fala assim, que feira a gente vai, a gente vai, porque é a principal, né? São as principais feiras do segmento plástico no Brasil. Se, de repente, assim, eu ainda que fazia um pouco mais de sentido, se você pegasse no mesmo ano, mas uma no primeiro semestre, de repente uma no segundo semestre. Mas exatamente no mesmo mês, e ainda em nova, né? Ela prorrogou a feira dela. E até, praticamente semana passada, não tinha nem data. E quando a data sai, já é uma data que é em março também, em cima de uma outra que já estava, né? Que a Plástico Brasil já tinha anunciado, inclusive, a Plástico Brasil já abriu inscrições, inclusive, né? Porque o credenciamento já está aberto. Mas eu acho que causa, assim, e, Davis, olha, eu ouço de todo mundo insatisfação. É, assim, Júnior, tirando a política, que é nosso país, eu falo isso aqui que só acontece no Brasil. Por quê? Você pega lá fora a China Plus, ela não dividiu a feira do Plástico. Você pega a feira K, que você teve fazendo cobertura, ela não dividiu a feira K. Sim. Do Plástico. Inclusive, só pra te colocar, inclusive a feira K é feira de plástico e borracha. Eles acrescentaram. Pois é, adicionaram, né? Porque ainda se a gente falar disso, no Brasil você tem a Expo Bor, que é uma terceira feira ainda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no mundo inteiro, você pega até a própria Argenplast, que está aqui dos nossos lados, os hermanos aqui, faz uma feira só de plástico. Então, assim, é claro que o Brasil é maior, tem mais estrutura pra fazer mais feiras durante o ano, como tem a Interplast, que a gente cobriu como canal exclusivo, mas eu acho que essas duas feiras, elas vieram pra conflitar e a gente tava comentando, isso pra... Estamos falando do Cerrado Nacional, que nem você comentou, e dos expositores internacionais, e dos visitantes internacionais. Sim, sim. O cara também vai ter que escolher uma feira. Imagina o cara vai vir pra uma feira, aí ele vai pagar 10 dias de hotel, pensa no pessoal da Argentina, por exemplo, que o real tá caro, se você for olhar. Sim. E outros países. Pro Argentina, pro Chile. Pros argentinos, por exemplo, que tem grandes empresas lá na Argentina. Aí o cara, a equipe fica hospedada aqui 10 dias, não, fica 3, 4 dias da feira, tem que vir um dia antes pra aproveitar a feira. Depois vai ficar hospedado 10 dias sem fazer nada, pra aproveitar a outra feira, isso não vai acontecer. A gente sabe, isso não vai acontecer. Não vai. E isso prejudica bem o nosso setor, prejudica bem o expositor. Eu não acho que é justo, porque você, de certa forma, acaba separando, né, que a gente vai falar agora sobre os expositores, você acaba separando o tipo de expositor. Então, acaba ficando, um lado acaba ficando com máquinas, e o outro lado começa a ficar, fica com polímero, com matéria-prima. Sim. Então, quem que faz isso? Vai numa feira de polímero, e a outra vai numa feira de máquina. Não existe isso, não existe, em lugar nenhum. Eu te pergunto, você iria numa feira só pra ver máquina? Não, não. Eu, por mais que, né, que eu falo... Ou só pra ver matéria-prima? Não faz sentido. Eu, por mais que sou aqui responsável por maior parte dos vídeos de máquina, falando sobre máquina, etc., eu não iria só numa feira só de máquina. Óbvio que não. Eu quero ver também novidades que tem de matéria-prima, né, aditivos, as inovações que eles estão lançando, algumas blendas que estão sendo lançadas, a economia circular e tudo mais que está se falando sobre reciclagem no mundo. Então, você quer ver, né? Sim. E você quer ver também o stand de... No caso, de internacionais, o que eles estão lançando, o que eles estão trazendo pro Brasil. E nós que estamos aqui em São Paulo, você consegue tirar um dia pra ir em cada feira? Sim, sim. Mas a questão não é o pessoal de São Paulo, as empresas de São Paulo, a questão é as empresas que vêm de fora, né? Caralho! Eu acho que, assim, mesmo você pegar gente do interior de São Paulo, até 100 quilômetros, acho que ainda tudo bem. O cara sai de Campinas, ele consegue vir nas duas feiras. Eu acho que consegue. Mas pega um pouquinho mais distante que isso, Davis. Pega uma pessoa, por exemplo, de 400 quilômetros de São Paulo. Pessoal de Franca, por exemplo, de Calçados, que tem empresa de plástico muito grande, Nova Serrano. Você acha que o cara vai rodar 400, 500 quilômetros, 10 dias depois, pra vir de novo em outra feira? É. Até, eu vou falar pra você, até isso, vamos supor, hoje, qualquer deslocamento ele é caro. E hotel hoje também não tá tão barato. Mas eu acho que mais caro que isso ainda hoje é a passagem. Porque as passagens aéreas, elas estão realmente hoje, atualmente, né? Agora em novembro, os valores estão desorbitantes. Tá um negócio muito caro. Agora, eu não sei, vai, nessa época aí de março, se vai estar um pouco melhor a questão da passagem. Mas ninguém compra passagem perto da data. Todo mundo compra, já se programa antes, né? Então, assim, eu tô achando isso, Júnior, muito desgastante pra todo mundo. E o mercado tá perdendo com isso. E quando o mercado perde com isso, a Talk Plus também tem que vir falar e bater a boca. Porque a gente tem que se posicionar e ajudar também a todos os fabricantes, tanto de máquina quanto de matéria-prima, a botar um fim nisso. Ou que as empresas se alinhem aí, as duas feiras se alinhem, pelo menos pra criar uma solução no mesmo local, né? De repente, na mesma data, no mesmo local. Por mais que elas continuem, mas tentar unir, né? É, e o importante, o que a gente quer deixar de recado? Assim, a gente não é nem contra uma feira, nem outra. Pelo amor de Deus. Nós vamos mostrar aqui. O Davis, agora, na sequência, vai colocar aqui pra vocês na tela. Todos os expositores são grandes empresas. Eu acho que são duas grandes instituições, né? A gente conhece o pessoal da Biplast, conhece o pessoal da Bimac. Mas a Talk Plus, hoje, que é um canal que tem ganhado corpo, a gente tem ganhado muita consistência dentro do nosso segmento. E eu acho que o papel nosso também é fazer esse apelo, né? Pros diretores, pra pensarem isso no próximo ano. Eu acho que todo mundo perde. E a gente ouve isso o tempo inteiro nos bastidores. Eu trabalho com grandes companhias, inclusive a patrocinadora Master Davis, da Innova Plast, que é uma empresa que eu tô dando consultoria, o pessoal da Global. Eles vão ter um stand gigantesco dentro da Innova Plast. E eles mesmos, o CEO, pode ser que eles não falem isso diretamente, o pessoal da Innova, né, pra Biplast. Mas eles falam indiretamente, assim. Eu ouvi várias vezes o CEO falar, não faz sentido. Não faz sentido. Eu investi em duas feiras com menos de dez dias, né? Não faz sentido. Então, é um apelo e a gente quer deixar claro. A gente quer apoiar, a gente vai cobrir as duas feiras. A gente vai mostrar, tentar levar o máximo de informação possível. A Plástico Brasil já fechou com a Talk Plus. Nós somos, nós vamos oficialmente, né, de fazer a divulgação. A Innova, a gente tá em contato. Ainda não nos responderam. Mas a gente tá buscando um contato também pra gente trazer toda essa informação pra você. Mas a gente quer deixar esse apelo. E o Davis vai pôr aqui na tela agora, pra gente mostrar os expositores. Quem vai tá lá? Que eu acho que é importante você ver isso também. O Dante vai pôr na tela aqui, beleza? Tá na tela aí, Davis. Então, a gente fala da Innova, ó. Então, a gente tá falando da Deca, Finco. A Innova é que tá por detrás a Biplast, tá? Certo. Vai passando aí. A Finco faz, mexe com questões laboratoriais. Então, a Apta Resinas, Arkema, Aston, também matéria-prima. A Barloche é grande fabricante estabilizante. Basel, a BBC, que fabrica muito óleo de soja estabilizante pro mercado de PVC, também em outros mercados. Bplast, Bistenfeld, Birla, Black Color, acho que dois estandes diferentes? Não, o mesmo estande. A Borealis, que é um monstro, né? Quando a gente fala de compostos, a Brássia. A Carbomil, que é patrocinadora da Talk Plaza. Então, vamos fazer uma ressalva aqui, Vino. Por exemplo, você tá falando de empresas até agora, só de matéria-prima. Eu só vi uma de máquina aqui até agora, que é a Brássia. Até agora, sim. Tá, então... A Chain Trend, eu acho que é máquina também. A Coin é matéria-prima, é TPU. Color Fix. Color Mix. Bom, Color Mix, desculpa. Color Trade, que são matérias... Ah, é Color Fix e Color Mix, ó. Ah, é Color Fix. Ah, então eu falei certo. Color Fix, Color Mix, todas as empresas de Master, né? Color Trade, pode ir descendo aí, ó. Compu e Moldes, que se eu não me engano, são moldes, né? A Compostos do Brasil, que é patrocinadora da Talk, que também vai estar lá. Vai estar lá. Coremol, que é distribuidora. CPFL. A Cristal, que é outra empresa de Masterbet, Cromaster. A Cuyo, que é a empresa argentina, que mexe com resinas também. Da Carto, Composto PVC. A Dacia, a Dacia trabalha com poliamidas, né? A Digitrol, eu não sei. A Dragô, que inclusive o Antônio fez entrevista pra gente aqui. Ele vende periféricos. Tem matéria. Vai estar lá. Dry Color. L. Queiroz é um dos maiores fabricantes de plastificante do Brasil. E aí nós estamos falando em G Flex, que também é... Tudo isso é matéria-prima, gente. A gente está passando até agora. Matéria-prima, Forte Mil, Frioplasti. Vai passando aí. E Meres é um dos grandes fabricantes de carbonato do Brasil. Imbra também. Carina Plásticos, né? Aqui é Comércio e Apresentação. Essa empresa não conhece. A Mais Polímeros, que é um grande distribuidor. Distribuidor. A Mitsui também, que é uma das grandes fabricantes. E a gente fez matéria da Mais Polímeros lá na Interplaz. Então, Multicel. A Nanox, que eu estive entrevistando lá na... Eles estavam com o stand lá na Alemanha. Na K. A Piramidal. A Omea, que é outro gigante fabricante de carbonato. PacBag. A Piramidal também é outro gigante do nosso mercado. Apolo Filmes. A PP Filmes, que é a empresa que eu falei. A Global Plaza. Eles vão estar com três stands deles. Desce aqui. Está vendo? Três stands. Três stands. Ok. A Quantique. A Radice também, que é gigante do nosso mercado. Remo. A Plásticos Remo. A Replace. A Retebê também, que é matéria-prima. Tudo isso é matéria-prima. Sabique, que é petroquímica. A Schumann. A Symax, que aí eu não sei o que é. Starling, serviço de representação. A Sunace, que também é estabilizante. Thermocolor também. Thermoplástico. A Tati, que também é distribuidora da FCC. A Unigel. A Unipar. Então... Chegamos no final. Chegou no final. Eu acho que é assim... Quantas empresas de máquinas você viu aí? Poucas. No máximo aí... A gente pode dizer então que é uma feira de matéria-prima, certo? Exatamente. Agora vamos para outra feira aqui. Vamos para Plástico Brasil. A Plástico Brasil... Sobe e já está no... Já está no ensino. Então a gente... Aqui dá para ver um pouco melhor, né? A gente tem a Activas, que é distribuidora. Aqui toda a Arbor, que é um monstro alemão. Aí, ó. O resto é... É máquina, máquina, máquina. A Baie Engenharia, que é máquina. A Chainsong vai estar lá, que é injetoras. Aí, saindo aqui um pouco do mitê. A gente viu a primeira empresa que eu estou vendo que vai estar nas duas feiras. Crystal Master. Crystal Master. Primeira feira. É a primeira. Que eu percebi. Que vai estar nas duas, né? Pode ser que passe alguma coisa, gente. Desculpa a gente, mas a gente está dando uma olhada no geral. A Chromex vai estar... Eu não vi a Chromex. Não, na outra não. Não estava. Aqui é matéria-prima. O pessoal da G4 Máquinas, que também é um player. A Vortex. A esse. A Height. A Height. A Inplastique. A IP Mac. É. Praticamente, nós estamos falando de muitas marcas de máquina, né? Máquina, periférico. A maioria é máquina. A Baie Polímeros. Também vai estar na outra feira. Também vai estar nos dois. É o que a gente comentou realmente. Mas a questão é... A gente entra num ponto, Juno, que é preocupante. Por quê? Porque, você concorda? Se uma empresa vai investir nas duas feiras, eu não sei se ele vai investir na mesma proporção. Pode ser que faça dois estandes iguais, certo? Se ela for investir... Mas são dois gastos, você concorda? É. Ou, de alguma forma, a empresa vai investir um estande maior e vai investir mais dinheiro num estande que sabe que os clientes vão naquela feira, que já confirmaram. Sim. E na outra vai colocar um estande mais ou menos menorzinho. Porque o cara do estande não quer saber. Você fala pra ele, mas eu fiz em outra feira. Ele não quer saber. Exato, exato. Então vai descendo aí pra gente. A Moreto, a Mitsui, a Chemical vai estar lá, né? A Mitsubishi, que é matéria-prima. A Piovan, que é uma grande empresa também do nosso segmento. A Polibalbino. A Polibalbino só vai estar aqui. Eu não vi ela lá. A Piramidal é outra empresa que vão estar nas duas. A Procolor só vai estar na Plástico Brasil. Não vi ela lá. A Rony Moinhos vai estar. A Savet. A Rulli. A Rulli. A Rulli, que até a gente fez matéria com eles na Interplast. A Tria, Moinhos. A Sumitomo. Tá vendo? Mas aqui... A AdSong Sheik. A Val vai estar só aqui. Eu não vi a Val lá na outra. E aí acabou. Entendeu? Então, realmente, é o tema que a gente está discutindo. É o tema que a gente está abordando. Porque, de certa forma... Claro, isso aqui é uma... A gente sabe que é uma briga de duas empresas aí, de feiras, que eles não estão pensando no expositor. Porque se estivesse pensando, pelo menos, teria a ideia, pelo menos, de colocar na mesma data e no mesmo local. Para não ter essa divisão que eu acho, de certa forma, prejudicial. Sim. É isso aí. Gente, é esse recado que a gente queria deixar. Eu acho que a gente quer levar um pouco da voz que a gente tem ouvido no dia a dia aí, né? Para vocês. A gente faz um apelo que, nos próximos anos, isso seja repensado. E a Talk Plus vai estar, de qualquer maneira, cobrindo, né? Deixar claro, novamente, que a gente não é nem contra um, nem contra o outro. A gente acha que são grandes empresas, grandes instituições. A gente espera, realmente, a gente torce. E a gente vai divulgar aqui, as duas feiras, a gente quer que sejam, realmente, dois eventos sensacionais, mas a gente está passando um pouco mais para vocês. Eu sei que as organizações das feiras já estão ouvindo isso, mas a gente quer passar mais um pouco para vocês, assim, do que a gente tem ouvido e ouvido bastante no nosso segmento. Tá bom? Então, obrigado por você estar nos assistindo. Lembrando que os patrocinadores da Talk Plus hoje é a Max Termoplasticos, composto de PVC. A Carbomil, que trabalha com a linha de Secmil, de dessecantes e toda a linha de carbonatos. E a Composto do Brasil, que a gente tem uma linha gigante, né? De borrachas termoplásticas, poliamidas, poliacetais e plástico de engenharia no geral. Então, a gente vai deixar o link, né, dos sites de todos os nossos patrocinadores aqui. Se você quiser ser um patrocinador da Talk Plus, entre em contato com a gente também aqui no vídeo. A gente vai deixar todas as informações. A gente faz muitas matérias exclusivas no LinkedIn. Olha lá, dá uma olhada lá também no Insta, que a gente põe sempre coisa lá todo dia. E a gente quer agradecer muito a você que nos assiste. E até o próximo vídeo, porque nós somos a Talk Plus.